Se vocês viram o e-mail que eu mandei, eu falei sobre que eu ia analisar hoje uma empresa que você provavelmente é assinante. Então, muita gente aqui que deve estar me assistindo é assinante da Netflix. Então, tem um tempo aí que eu já não falo de uma empresa em uma estoque, uma empresa no exterior, mas como me pediram recentemente e ela também caiu a cotação lá de quase 700 dólares para 175. Então, vamos fazer uma conta rápida aqui. Então, 175 dividido por 687 menos 1 vezes 100. Então, caiu mais 70% aqui em, vamos ver, mês 11 para mês 6, seis meses aqui mais ou menos, caiu mais 70% e o lucro continuou igual. Então, que mágica é essa aqui? O lucro continua igual e a cotação desabra, Eduardo. Você não falou que cotação segue lucro? Aqui, cotação não está seguindo lucro, por que agora não está seguindo? E aí, vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo com ela. É uma empresa que deu um belo retorno histórico, pelo menos até o momento. Se a gente pegar aqui, mesmo com essa queda de 75%, deu 28% ao ano nos últimos 20 anos. Então, deu um belo retorno, principalmente pelo crescimento dos últimos anos e dos últimos 10 anos. Mas, mesmo com essa queda toda, o retorno ainda está ótimo. Mas, assim, para quem pegou lá atrás, a maioria nem investiu em Netflix, provavelmente começou a investir nos últimos anos. e, mesmo assim, ela vem gerando um determinado valor aqui na DRE. Você olha aqui na Netflix, aumento de receita, aumento de EBITDA. Não é possível que a cotação está caindo. Como é que pode? Lucro aumentando e tal. O que está acontecendo, Eduardo? Só que o segredo da Netflix é que ela tem um pulo do gato, um segredinho que poucos conhecem, que é a questão da geração de caixa, do investimento, dos custos que ela tem com a produção de séries e filmes, não entrarem aqui na DRE. Então, o investimento aqui não entra nas despesas operacionais. Eles entram no fluxo de caixa. Assim como o capex das empresas também não entra aqui nas despesas operacionais, entra aqui no fluxo de caixa, a produção de séries e filmes são consideradas investimentos intangíveis. Então, seria como se fosse o capex dela, só que ele entra aqui no FCO. Ele poderia entrar no capex também, daria no mesmo aqui para o cálculo do fluxo de caixa livre. No final, daria no mesmo. Só que por ela consolidar os investimentos aqui no operacional, que eu acho que faz mais sentido também, porque é uma despesa operacional dela, um investimento numa série, um filme ou algo do tipo, que é o que faz ela conquistar novos assinantes e continuar aí segurando a galera que já é assinante. E aí você vê que é um capex meio baixo, que vem aumentando nos últimos tempos, mas é baixo em relação à geração de caixa. Mas a pegadinha está aqui. O que muita gente fica batendo nela é que apesar dela vir dando lucro aqui na DRE, ela dá prejuízo na DFC. Então, ela é uma empresa que não gera caixa e não gera valor para o acionista. Então, por isso, ela seria uma empresa ruim. E não é que isso seja mentira. Eu concordo com essa visão. Eu acho que o ideal é que a empresa dê lucro na DRE e também gere caixa. E com isso, também distribui dividendos e afins. Você vê que ela não recomprou ações há muito tempo, desde 2011. Recomprou aqui em 2021, mas não muita. E dividendos também ela não distribui. E aí ela vem aí no Orange Press Share, um crescimento muito forte e tal, até o momento. Você vê que deu um baque no último trimestre de 2021, mas recuperou agora no primeiro trimestre de 2022. Teve a questão aí da perda de assinantes com a Rússia também. Perdeu quase um milhão de assinantes. Então, a galera começou a bater aí na Netflix, porque esse crescimento aí que estavam pagando, por ela aqui atrás, já não vai mais existir. O mercado está batendo, porque está vendo que o lucro tende a estabilizar e essa curvinha maravilhosa aqui dos últimos cinco anos tende a não se repetir tão cedo. Ou pelo menos a ficar estável aí num crescimento menor ao longo dos próximos anos. Junto a isso, além aí de tudo isso, com uma empresa que se endivida muito, apesar dela ter uma dívida líquida e bíblica equilibrada, aqui de 0,4, ela tem uma dívida alta, que isso acaba comendo também uma parte do lucro e também da geração de caixa, que acaba entrando aqui depois no pagamento da dívida, acaba entrando aqui também. Mas em termos de resultado operacional, aumenta aqui conforme também a taxa de juros dos Estados Unidos aumenta, os financiamentos podem ficar mais caros, dependendo da dívida dela, isso pode ser alterado aí conforme a taxa de juros aumenta. E como sempre foi uma empresa que se endividou muito, olha aqui a dívida dela. Ao mesmo tempo que o EBITDA também é maravilhoso, a dívida também cresce muito. Então você vê que na pandemia ela colocou o pé no freio, ela vinha numa crescente muito alta aqui, de tanto operacional crescendo quanto de dívida, mas chegou na pandemia, ela, opa, peraí, vamos dar uma segurada. Ela teve que dar uma segurada também no investimento nas séries, porque muita gente em casa, ninguém podia sair, como é que ia gravar, né? Aí ao final de 2021, quando ela voltou as gravações e tal, mesmo assim ela não voltou a aumentar a dívida, você vê que pelo contrário, vem até diminuindo aí nos últimos trimestres, então já são aí, o último aumento foi na dezembro de 2020, desde então vem caindo a dívida. Ela colocou o pé no freio, você vê que a geração de caixa ficou até positiva em alguns trimestres aqui, principalmente na pandemia, durante a pandemia do mês 3 até o mês 9, você vê que aí ela gerou caixa positiva. Por quê? Porque ela parou de fazer esses investimentos em novos conteúdos. Teve que dar uma travada, investimento em novos cenários, novos filmes, novas séries, mas isso aqui não necessariamente é bom para ela. Por quê? Porque o ideal é que ela conseguisse fazer esses investimentos aqui, que ela precisa fazer o que ela quer fazer para poder continuar crescendo e segurar os assinantes e conquistar novos assinantes e também gerar caixa positiva. E não gerar caixa positiva porque ela colocou o pé no freio dos investimentos. Então, esse é o pulo do gato da Netflix. Quando que ela vai conseguir continuar fazendo esse volume de investimentos que ela quer fazer, que ela precisa para continuar crescendo e também gerar caixa positiva. Então, isso aí é um limbo ainda hoje, a gente não sabe como é que vai ser. O mercado também está precificando isso no preço agora, com certeza, porque ele sabe dessa necessidade de caixa aqui, de investimento da Netflix. Ele sabe também que a dívida, é uma empresa que precisa de emitir dívida. Você vê aqui o FF é eternamente positivo aqui, olha lá a quantidade de anos positiva. Por quê? Porque ela precisa de se endividar para fazer esses investimentos, não tem milagre. E esse investimento aqui, com o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, acaba impactando mais os resultados financeiros dela e também a geração de valor para o sócio, que vem na DRL também. Além ainda dessa queima de caixa gigantesca, que não permite com que ela distribua o dividendo, no máximo vai fazer uma recomprinha aqui e pronto. Só que não é isso muito o que os acionistas desejam. Você vê que ela vem emitindo também novas ações, além da dívida vir crescendo nos últimos anos, ela vem emitindo novas ações. Então saiu ali, vamos botar 2010 até 2022 agora, emitiu aí muitas ações. Então milhões de ações, 100 milhões de ações, vamos ver. Não, 80 milhões de ações mais ou menos ela emitiu. E não é uma empresa que vem recomprando ações, está vendo? Então ela não vem gerando valor através de recompra e não vem gerando valor através de dividendo. Basicamente ela vem gerando valor através do crescimento da cotação, que agora nessas condições atuais de mercado, aumento de juros, pandemia, que agora está voltando, mas mesmo assim deu uma impactada no resultado dela e tal, está sendo colocado em xeque agora. Então aquele capital barato está sendo colocado em xeque, aquele capital de juros zero, juros 1% ao ano, 2%, lá nos Estados Unidos está meio que agora com esse aumento da taxa de juros, impactando aí o resultado futuro de muitas empresas. E o mercado acaba utilizando o valuês, fluxo de caixa de futuro, desconto de fluxo de caixa de futuro, para poder calcular o preço justo das ações. E quando o mercado começa a colocar na conta tudo isso que eu falei, ele acaba falando aí, Netflix, 700 dólares, está maluco. Agora é 200. Então é isso. Então você tem que ter paciência. Uma empresa dessa, na minha visão, ela continua boa. Então, para mim, eu não acho que ela esteja excelente no momento. Eu acho que ela é uma empresa boa, concordo com a média da galera aqui. Só que tem que ter paciência. Por quê? Porque tem que ter paciência para saber quando ela vai conseguir ter um ano como essa ela teve aqui de 2020, gerando quase 2 bilhões de caixa, só que fazendo todos os investimentos que ela precisa. E não porque ela colocou o pé no freio. Essa questão de Netflix é muito simples. E ir também acompanhando o crescimento da receita, que continua crescendo, mas num ritmo menor. Pode ver que também não tem milagre, por mais que ela ganhe escala com o número de assinantes. Pode ter uma guerra aí na Rússia, que ela perca assinantes. Pode ter um período que ela dê uma estabilizada também. E também a questão da concorrência, que eu acabei esquecendo de falar aqui, mas que é muito importante nesse setor, que até 2018, 19, ela vinha nadando de braçada sozinha. Depois veio o Amazon Prime, veio o HBO Max, veio o Star Plus, veio o Disney Plus. Então, entrou muita concorrência, principalmente no Brasil. Não vou falar aqui a nível Brasil, porque em outros países tem outros concorrentes também. Mas a nível Brasil são esses. E com isso acaba também diminuindo, porque muitas vezes a pessoa prefere assinar um Disney, quem tem criança prefere assinar um Disney Plus do que o Netflix. ou, sei lá, prefere assinar um HBO Max, quem gosta de esporte tem ESPN, no Star Plus, desculpa, o Star Plus tem ESPN, prefere assinar o Star Plus do que o Netflix. E como a gente está numa crise no Brasil também, não só no Brasil, como no mundo de inflação e tal, muitas vezes se a pessoa tiver que escolher, ela pode cancelar o Netflix e assinar o esporte que ela prefere, o Star Plus, ou filmes da HBO Max, séries e afins, cancelam o Netflix. Então, naquela época que, se a gente pegar um período bom de economia, a galera meio que, pô, bota todos os streams aí, pronto, agora se a galera tiver com a renda mais restrita, pode acabar afetando também, e no período de inflação alta, acaba sobrando menos renda no bolso das pessoas, e com isso pode afetar também o resultado dela. Então, soma a inflação, concorrência, aumenta a taxa de juros dos Estados Unidos, e essa questão do fluxo de caixa, junta isso tudo e faz essa tempestade perfeita aí, que fez a cotação, na minha opinião, cair tudo isso. Óbvio que eu não posso falar que caiu por causa disso, mas, na minha opinião, foi isso. E eu acho que, em termos de resultado, é ir acompanhando daqui para frente como é que vai ser, mas continua aí, que é a mesma coisa de sempre, crescendo a receita, EBITDA, lucro, e analisando aí, você vê que a margem deu uma estabilizada agora também. Vamos acompanhando como é que vai ficar. E é isso, né? Vamos acompanhando, porque é uma empresa muito interessante, uma empresa inovadora, e, na minha opinião, em termos de usabilidade, nenhum concorrente chegar perto da Netflix, né? Você vê que o streaming dela é muito, muito eficiente, né? Você vê que, tanto para você pausar, aí você pausa na sala, vai ver no quarto, já inicia lá rapidinho, ou você vai procurar uma série e se acha rapidinho, você estava vendo uma série e se acha também rápido, continua assistindo. Cara, enquanto os outros streams são bem, assim, confusos, né? Então, e ela também tem uma pegada de que ela é uma das empresas que mais, que paga melhor os programadores no Vale do Silício, lá. Não sei se ainda permanece hoje, mas pelo menos há um tempo atrás ainda era. E, com isso, ela também consegue os melhores programadores. E aí, com isso, fazer plataformas melhores, essa parte aí de, dessa acessibilidade, né? De usabilidade ser tão eficiente quanto é, né? E você vê que, na minha opinião, hoje, nenhum stream chega perto. Mas, é opinião pessoal, eu sei. De qualquer forma, eu acho que vale o acompanhamento aí para quem quiser. O que você está falando? Na situação de Netflix, também não tinha uma expectativa de um bid de usuários. E que eles falam, que eles falando que estão encontrando um teto no mercado, também não está influenciando na precificação. Sim, porque, foi o que eu falei, não tem como a empresa ficar crescendo aquilo tudo lá para sempre, né? Vai chegar numa estabilização. Ela não vai ficar com, sei lá, os 8 bilhões de usuários do planeta, os 8 bilhões de seres humanos do planeta, está assinando Netflix, não é assim. Vai ter uma estabilização porque ela teve um boom muito grande nos últimos anos de um nicho muito novo, que não tinha praticamente... Ninguém tinha streaming em 2014, 2015. Isso era raro de alguém ter. E 2015, de antes, explodiu. Só que essa explosão nos últimos 5 anos não vai se repetir nos próximos 5, entendeu? Vai crescendo aos pouquinhos. O importante é que ela vá crescendo, mas também é aquela questão da geração de valor que eu falei, né? Que esse crescimento sustente esses investimentos que ela precisa fazer para continuar crescendo. Essa é a questão. Então, a questão da precificação dela, dela ter caído a cotação, é esse conjunto de tudo. Geração de valor, aumenta a taxa de juros, o que mais? Concorrência, diminuição da taxa de crescimento, tudo isso está lá naquele preço. Tchau, tchau, tchau.